O que é o Jornal da Manhã? O Bossarot tem tudo para encher o pé. Não só por Éderzito, mas também é Éderzito a marcar. Porque é o homem que entra, é doido. E agora está aqui com o Cardouglas. Está lá por Éder. Tem que esperar pela equipa. Alain está a aparecer pelo corredor esquerdo. Tem vantagem relativamente a João Gonçalves. Aí dá Alain. Bem, a forçar ainda mais essa vantagem. Cá está o golo do Sporting de Braga. Aos 10 minutos da segunda parte. Aos 55 minutos do jogo. Tal como o Lima, Éder a fazer o terceiro golo consecutivo. O Lima agora jogador do Benfica. Éder o homem que substitui Lima no 11 do Sporting de Braga. E agora silêncio quase total no estádio. Quase total porque atrás da baliza onde está Beto que apontou para o céu. Festejando o golo dos bracarenses. Houve muitos festejos por parte das claques da cidade de Braga. A resultar em pleno, Alain, no corredor esquerdo. A criar essas tais dúvidas também em termos de decisão. Se vai para dentro, se vai para fora ou lateral. E depois Éder a marcar. Digamos que se faz aqui uma diferenciação. Há a primeira possibilidade no melhor momento do jogo. O Braga marca. O Guimarães não tinha conseguido fazer no melhor momento do jogo. Sim, mas... O Guimarães este ano primeiro a zero de frente ao Sporting. Depois a dois de frente ao escureiro. E frente ao escureiro importa a partir do momento em que está a perder estes jogos. Éder. O passo de André a André. Estava a falhar agora a decisão também. Vai avançar com... Prozamento ou remato? É isso que acontece e é Éder quem salta de novo. Algo. E por onde o Iakita conseguiram chegar ao segundo golo. Para o Braga este ano. O prender a ideia de ser o primeiro de dois-betterris. Corrigir aqui em formação. É porque os dois Sporting Braga com surpresa acabaram por aparecer em número interessante em Guimarães. E agora bem Éder, mas era ainda mais um esforço. O Sassante, ex-académico. Fechado para a rouba na Miquel. Vai chegar a Eldarargoz a todo instante também à zona de finalização. Miquel vai para a jogada individual. E agora vai à procura de Éder. Chega Viana, pode encher o pé. E aí está o segundo golo.